Olá bem, aqui meus putos do Aço, vamos já para mais um vídeo no quê? No quê? No nosso GSI do Barrote, que está a todo vapor, agora vai, como se diz, agora vai. Bem, acabou de chegar aqui da nossa Auto Parts Logística, vocês já sabem, sempre aquela empresa que nunca falhou desde o início, e sempre aqui a apoiar o nosso canal, ou com produtos patrocinados, ou com produtos a bom preço, mas sempre aqui no apoio ao canal. Pois bem, o que é que chegou para o Corsa GS? Hoje chegou a travagem para a frente e a travagem para trás. E digo-vos uma coisa, mais 349€. Pois é, eu até era para meter mais umas coisinhas, mas o gasto do carro já está a ir assim para números que eu não estava a contar. Portanto, houve aqui coisa que optei pela normalidade, ok? E não pelo Barrote, mas vou-vos já mostrar o que é que a gente selecionou para a travagem. Como sempre, óleo de travões, Type 200. E vocês perguntam, Tomás ou Yuri, é sempre o mesmo sim? A equipa que ganha não mexe, e assim, se eu estiver nos carros todos, sem precisar de tomar um toquezinho ou coisa, tenho sempre para adicionar, ok? Portanto, o óleo de travões ATE Type 200 não falha nos meus carros. E cada litrinho destes custa R$19,45. Para fazermos já este lado todo, veio também as pastilhas, também da ATE. Vamos colocar ATE. E veio também os rolamentos. Os rolamentos eram uma coisa que não era para mudar, mas o Rosa aconselhou-me a mudar pelo menos os trajes, uma vez que vamos mexer naquela parte toda. Pelo menos os rolamentos de trajes mudar, que é sempre uma mais-valia. E ele diz que aquilo não está assim com muito bom aspecto. Então, o jogo de pastilhas é R$14,99. E aqui o jogo de rolamentos R$17,89. Agora passamos para este lado. Aqui temos os discos de travão. Vamos usar os ATE, mas desta vez não são os PowerDisc. Vamos sim usar os discos normais, mas são os ATE. Marcazinha boa, marcazinha de qualidade. Como sempre, vem o disco, vêm os parafuzinhos, não têm que se preocupar com nada. Vem aqui tudo o que é preciso para procedermos à montagem. E os discos de travão foram R$62,44. Lembrando, são ATE normal, não são PowerDisc, não são nada. São uns discos relativamente normais. Aqui da TRW temos o jogo das maxilas de travão. Vou precisar aqui do X-A, porque isto vem aqui tudo vedado. Temos o jogo, como eu estava a dizer, de maxilas de travão. Vamos mudar também esse conjuntozinho todo no nosso Corseção GSI. Está aqui no YouTube, vê o kitzinho todo completo. Deixa-me só mostrar-vos aqui. Traz as molinhas, traz aqui as pecinhas todas prontas a montar. Eu já estou a fazer as neiras, estou a desmontar tudo. Mas pronto, é chegar e montar, não é? Para ficarmos também com a travagem de trás, igualmente como a da frente que vocês já viram, também nova. Este kit veio da TRW, da nossa Autopartes Logística. E custa 65,59€. Assim é que é. Por último, mas não o último. E para ficar com aquele aspecto mesmo top, mesmo novinho, 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 o que é que a gente precisa? Precisamos aqui do pack de tambores para trás. Sim, com o Corseção GSI. Não é disco atrás. Agora vocês vão dizer, ah, não é? Mas devias-me ter. Não, vou manter o GSI, mas renovado, revitalizado. E com aquele look original, como tal, vê aqui os tamborzinhos para ficar... Ah, é logo aquele... Ter é só aquela ferrogem zorra e vemos aqui tudo arranjadinho. Tudo como deve ser. Mais para a frente, quem sabe, se eu quiser pôr o garro mais do barrote, logo se ponho uns discos. Mas por agora, eu estou a tentar recuperar o GSI à sua originalidade, esteticamente, visualmente. Só com uma pimentazinha ali na admissão e coisa e tal. Só com aquela pimentazinha extra. Mas quero manter o carrito com aquele aspecto original que acho que é assim que ele vai valer. E o jogo de tambores foi 91,54€. Este corcinho eu acho que ele vai ficar muito fixe. E eu acho que vocês no final deste conteúdo vão olhar para o carro e vão dizer assim, Epá, este corcão não é o mais potente que tu já fizeste, nem perto nem longe. Epá, mas está mesmo porreirinho. É um carrinho mesmo bacaninho para um gajo andar aí no dia a dia e ter um carrinho para passear ao fim de semana e ir aos encontros e tal. Porque já não há, meus amigos, já não há. Bem, todo este material foi 349,50€. Veio tudo de Auto Parts Logística. Eu vou deixar na descrição a referência de cada pecinha para se tu tiveres um Corsa. Ou neste caso, se for coisas universais, por exemplo, como o OZ. Copias, colas no site da Auto Parts Logística, a referência, e vais direto à peça. Não tens que andar à procura. O Ior faz esse trabalho por ti. Vai, na descrição vou deixar nas redes sociais todos os links do material. Fiquem bem, um grande abraço. E o corte, olha, 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 vai ficar com um grande gajo. Vai, fiquem bem, não me percam os próximos episódios do Corsa. Quando vamos montar isto tudo e tal, dá uma voltinha nele que está quase, está quase.